Hoje no Duda Neste a gente tem pancadaria B, atores, reis da canastrice, snuff movies e lógico, tudo isso num filme só. Bem-vindos a mais um Duda Neste. Hoje vamos falar de um clássico das podreiras VHS, filme que cansou de passar no cabeçote da molecada na década de 90 e também cansou de passar na finada sessão Kickboxer lá na Band. O rei dos Kickboxers é um clássico dos filmes B e vale muito a pena ser revisto e eu vou dizer porque vale a pena rever esse filme ruim. O filme conta a história do policial canastrão Jake vivido por Lauren Evdon. Além de ter participado de filmes B e de artes marciais como esse, como o retroceder nunca render-se jamais, como os irmãos Kickboxer, o cara sabia dar porrada de verdade, ele manjava de verdade. Em um rei dos Kickboxers, Evdon vive um policial problemático que após fazer seu chefe aí de trouxa pela enésima vez, ele é escalado pra investigar uma rede criminosa na Tailândia que faz filmes de artes marciais e que mata os seus atores de verdade, tem morte de verdade. E pra complicar a história, a gente fica sabendo que a última vez que o Jake, esse personagem principal, foi pra Tailândia, foi pra acompanhar o irmão num campeonato de artes marciais e que ele foi morto na Tailândia após vencer esse campeonato de artes marciais, foi assassinado lá. E pra piorar mais, mais a situação, a gente fica sabendo que o Jake, na Tailândia, além de perder o irmão que foi morto por perder o campeonato, ainda levou uma sova do Brutamontes Khan, vivido aqui por Billy Blanks. Quem já assistiu o Garras de Baitola da galera Dermes e Renato sabe muito bem de quem eu tô falando. E Billy Blanks também é outro que manja de verdade de dar porrada nos outros. O cara já foi campeão de Karatê Mundial, não só uma vez, mas sete vezes. E lógico que quando o Jake percebe que o grandalhão Khan está metido nesse negócio aí de snuff movies aí que o chefe apresenta pra ele, é lógico que ele vai babando pra Tailândia pra vingar o irmão. E esses snuff movies aí do filme são produzidos por um milionário que ganha uma nota preta produzindo aí essas fitas pra um bando de gente rica que gosta de ver os outros morreres aí, ver os pobres aí sendo mortos nessas fitas. E os produtores estão sempre aí à procura de novo sangue aí pra enfrentar o que chegue à altura do grandalhão Khan, né, que sempre mata aí seus oponentes nos filmes. E lógico que quem já viu esses filmes aí, esses filmes de artes marciais aí da década de 90, final da década de 80, década de 90, sabe que não pode faltar também interesse amoroso, uma ceninha de sexo. E lógico que aqui em O Rei dos Kickboxers também tem. E na Tailândia, durante uma festinha aí de comemoração, conhecemos a personagem Molly, que é uma modelo que é obrigada aí a transar com o grandalhão Khan, né, e ela que não é boba nem nada, dá no pé e vaza da festa, e lógico que a galera vai atrás porque o cara não aceita um não como resposta. Lógico que nessa fuga aí ela é salva pelo nosso herói Jake, que dá uma surra aí nos capangas do malvadão. E nessa aí o cara mostra as habilidades, bate nos caras e lógico que fisga a garota aí no melhor estilo garanhão anos 90. Lógico que em Nova York, terra natal aí do nosso personagem principal, ele chutasse a bunda de todo mundo, né, não tivesse muito páreo pra ele. Na Tailândia a história é outra, a gente já conhece essa história, a galera lá na Tailândia já nasce lutando muay thai, né. Então a coisa fica um pouco mais complicada pra ele, e ele é obrigado aí a melhorar suas habilidades de luta pra enfrentar o grandalhão Khan, né. Então entra em cena o Mestre Prenge, que é um ermite tão bêbado aí que, coincidentemente, já tinha uma história passada, lógico, com o Khan, né. E como todo bom filme de artes marciais dessa época, é lógico que o Mestre vai fazer o cara comer o pão que o diabo amassou durante o treinamento dele. E lógico que não vai ser fácil assim, chegar perto do Khan, lutar com ele, vingar a morte do irmão, né. O cara é uma celebridade na Tailândia. Então Jake entra aí num circuito clandestino de lutas, até que, enfim, é lutado aí pelos agentes aí, responsáveis pelos castings desses filmes de morte, né. Enfim, ele é convidado aí a participar de uma luta, de um grande evento contra Khan, com direito aí a duelo na Cúpula do Trovão. E lógico que nesse filme tudo pode piorar e tudo piora. E pra deixar a luta um pouco mais emocionante, sequestram aí o Mestre Prenge e a namorada do rapaz, a Molly, pra que ele tenha mais motivo ali pra lutar com afinco contra Khan. Como se ele já não tivesse aí motivo suficiente pra meter a porrada nele, né. Só aí uma curiosidade sobre essa luta aí, né, que é o clímax do filme aí, que é uma das partes mais esperadas e durante a divulgação do filme aí, todo mundo acha que lembra, né, dessa cena na Cúpula, durante os comerciais ou os trailers aí nas fitas de VHS que a gente alugava na locadora, né. Só essa cena, ela demorou duas semanas pra ser rodada, né. Uma cena bastante complicada e assistindo o filme a gente percebe ali, né, que é a cena mais elaborada, com certeza a cena mais cara do filme, né. O Rei dos Kickboxers é um clássico do cinema beca-nastrão aí, que merece ser revisto sim, né, merece ser revisitado. É um filme muito divertido, né, ele, lógico, ele é um filme mal feito, é um filme daqueles ali feitos a toca de caixa ali pra essa época do home video, né. E a gente sabe que, a gente sabe que nessa época tiveram muitos filmes problemáticos, mas esses filmes problemáticos aí são bem nostálgicos. Mas além de filmes problemáticos, filmes B e tudo, são filmes que ainda mexem bastante com a gente, mexem muito com a nossa nostalgia aí, né, mexem daquela sensação ali do cheiro do VHS, né, do cheiro da fita do VHS, né, quem cresceu aí nessa época assim como eu, sabe bem do que eu tô falando. Se você nunca viu, ou se você quer rever o Rei dos Kickboxers aí, aproveita que o filme tá completinho no YouTube, com a dublagem clássica do longa. A definição não tá lá, essas coisas, mas dá pra ver numa boa, tá. E qual a sua podreira B de artes marciais aí, favorita? Fala pra gente aí nos comentários aqui embaixo, né, o Rei dos Kickboxers, né, os filmes do Vandame, qualquer um deles. Eu tenho vários, e você? E obrigado por mais essa companhia, nesse DudaNest, seu cantinho tenebroso aqui no canal Lugar Marcado. Até o próximo, tchau, tchau.